Esse período de pandemia e todo esse contato também com o vírus que, quer dizer, algo que é invisível, a gente não vê, mas precisa se proteger e pessoas que morrem, né? Esse evento, pensar na própria morte, na própria finitude, vem muito mais forte e começa a questionar muito a vida das pessoas, né? Também os idosos, também nesse sentido, de forma particular.